Salve quebrados, sou o Daniel Júnior, esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo de notícia. E bem, esse vídeo é um vídeo sério, porque a notícia que eu vou tratar do vídeo é uma notícia séria. Então não vai ter opinião, nem especulação e também não vai ser aquele vídeo alegre, brincando e tudo mais. Então, vamos lá. A Michelle Alves Rios Dias, filha do rapper Cascão, membro do grupo Trilha Sonora do Gueto, procurou a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop para ajudar ela a fazer uma denúncia do próprio pai. Então eu vou ler aqui diretamente o comunicado da fundação, certo? Então abre aspas. A Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop vem a público prestar solidariedade a Michelle Alves Rios Dias, filha do rap Cascão do grupo Trilha Sonora do Gueto, que declarou sofrer assédio do MC. A Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop tomou posse de prints que comprova que o MC realizava atos obscenos contra a própria filha, que, diante de constantes reclamações, se sentiu obrigada a expor em sua rede social a situação. Compreendo a gravidade do caso e a dificuldade em tratar desse assunto, haja visto a notoriedade do acusado. Optamos por tornar público uma vez que a própria vítima se sentiu segura em postar nos seus stories e nos procurar. Não iremos tolerar nenhum tipo de silenciamento ou violência contra as mulheres, seja cis, trans, travestis, por parte de homens do movimento hip hop. O apoio à vítima que nos procuras é absoluto, respeitado como e quando ela decide procurar ajuda. E agora eu vou ler a foto que foi postada junto a esse texto. Nossa solidariedade a Michele e todas as mulheres que passam por violências físicas ou psicológicas. Assédio é considerado uma violação dos direitos humanos. E bem, esse assunto já está repercutindo na comunidade hip hop, algumas páginas estão postando e junto às postagens está vindo alguns prints. E bem, eu não vou poder mostrar esse print aqui porque é meio pesado demais e o YouTube não gosta e eu também quero evitar que vocês vejam isso. Mas realmente está circulando um print onde supostamente o Cascão estaria se tocando enquanto fala com a filha em ligação de vídeo. E essas são as informações que nós temos até o momento pessoal. Então eu vou deixar claro aqui que eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de abril de 2024 às 6h44 da noite. Então qualquer informação que saiu depois disso não vai estar nesse vídeo, tudo bem? Mas eu vou ter a responsabilidade de se acontecer algum fato novo eu trazer aqui já que esse caso é muito pesado e não pode deixar em aberto. E eu quero lembrar mais uma vez que as fontes da acusação foi citada nesse vídeo. Então isso é o que nós temos segundo essas fontes. E eu quero deixar claro aqui que o nosso trabalho a partir do momento que nós entra para o hip hop e se propõe a trabalhar com jornalismo vira a minha obrigação fazer esse tipo de vídeo notícia. Essa informação, porque essa informação é importante que protege a vítima e dá uma visibilidade maior sobre o caso. Tudo bem família? Então é isso, agradece, falou.